Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Landbot, que é uma plataforma para a criação de chatbot que não precisa de nenhum tipo de código. Tudo o que você faz é visual, tudo o que você monta é no próprio navegador. E depois, quando estiver com o chatbot, com o robozinho pronto, você pode pegar e colocar no seu site, na sua loja virtual ou até mesmo no seu aplicativo Android e iOS. E tudo é muito fácil. Então a ideia do vídeo é eu apresentar o Landbot, é mostrar as versões que ele possui, porque tem a grátis e tem a paga, e também mostrar como você dá os primeiros passos na plataforma. E depois, caso o conteúdo seja realmente relevante, eu posso criar e produzir outros vídeos. Mas aí, como sempre, depende de você. Por isso, nunca esqueça de compartilhar o vídeo, curtir e também deixar o seu comentário, porque esta é a única forma que eu tenho para saber se o vídeo está fazendo sucesso. Então, gostou? Comenta e curte o vídeo, porque assim eu vou colocar ele na pauta para futuros conteúdos. Agora, se você é um amigo tecker recente, não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho, porque assim eu posso continuar com o trabalho. Agora, vamos direto para o Landbot, para você criar o seu chatbot em minutos. Esse é o site oficial do Landbot. Aqui você vai encontrar todas as informações sobre a plataforma, além da documentação oficial. Mas eu garanto, mesmo sem ler a documentação, você vai conseguir criar o seu robozinho e vai conseguir implementar ele aonde você quiser. Seja no site, seja numa loja virtual, ou seja num aplicativo mobile. Aqui você vai ter também alguns recursos, entre eles a integração com o WhatsApp, que eu sei que é uma coisa que vocês vivem pedindo. Eles já estão com esse serviço ainda em Early Access, então é uma coisa meio beta que eles estão testando, mas de repente você também já pode ter o seu bot integrado ao WhatsApp. Outra coisa que é legal que você veja aqui é o pricing. Por que o quê? É a tabela de preços para usar o Landbot para você criar o seu bot. Ele tem um plano aqui que é free, então você pode ter até 100 conversas por mês, 100 pessoas, 100 usuários podem utilizar o seu bot todo mês, daí passou o mês, ele zera e começa de novo. E você tem 30 blocos. Estes blocos são as ações que você define que o seu usuário vai fazer ali enquanto ele estiver conversando com o bot. Por exemplo, o usuário entrou e o bot já responde, Olá, o que você deseja? Isso é um bloco. Na hora que o usuário fizer uma ação, ele conta também como um bloco. Então são as ações, os nós que você faz no seu bot, lá no seu chatbot. 30 blocos de ação ou 30 blocos de ações parecem ou parecem bem pouco, mas na verdade dá para você criar bastante coisa. Então se você está pensando em ter um bot aí só para atender rapidamente os seus clientes ou usuários, com certeza o plano free vai te atender bem. Depois que você faz o login na plataforma, você cai no workspace, que é a sua dashboard, que é onde você vê todos os seus bots. Por quê? Você pode ter um ou mais robôs rodando ao mesmo tempo na plataforma. De repente você tem um chatzinho para vendas, um outro para fazer atendimento ao usuário, um terceiro para dar informações para seus fornecedores, enfim, você pode ter vários bots rodando no LandBot ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Você também tem um guia de início rápido, onde ele te mostra passo a passo como criar um bot. Caso você caia aqui e fique completamente perdido, você tem este guia que vai te mostrar como fazer o bot. Mas isso aqui também é só se você ficar muito perdido, porque o LandBot é muito fácil de ser utilizado. Então você entra aqui no seu workspace, na sua dashboard, clica no botãozinho para iniciar, para criar um novo bot. E olha só que legal, você tem alguns templates que você pode usar como base para ajudar na criação do robozinho. E olha só que legal, você tem aqui de lançamento de produto, de repente você está colocando o seu site no ar e quer criar uma base de e-mails, uma base de pessoas interessadas em conhecer este seu novo produto, este seu novo site. Você já tem um botzinho mais ou menos pronto, que você pode configurar e personalizar para criar essa base. Você também tem de recomendação de produto, você tem de pesquisa geral, você tem para criação de lead, tem um monte de coisa legal aqui que você com certeza vai poder utilizar aí no seu projeto. E olha só isso aqui, você inclusive tem de agendamento de consulta. Se você é um médico, se você é um dentista, você pode usar um robozinho para fazer todo o agendamento dos seus clientes ou dos seus pacientes nesse caso. E é muito bacana. Então vou fazer o seguinte, vou criar um bem rapidinho aqui de lançamento de produto. Vocês vão ver que é tranquilo, que é tudo muito fácil, eu não preciso mexer com código, é tudo visual e agora eu posso personalizar. Então como eu escolhi um de lançamento de produtos, olha só que legal, eu consigo personalizar tudo isso aqui. Isso aqui é um bloco, isso aqui é um outro bloco, outro bloco, outro bloco e outro bloco. São cinco blocos no total. No plano gratuito, eu tenho mais 25. Viu só? como que se você souber utilizar certinho, você vai ficar sempre no plano free, porque 30 blocos é bastante interação ali com o seu usuário. E daí você vem aqui, olha que legal, você troca o texto para aquele que você quiser. Então na hora que a pessoa acessar o meu bot, já vai cair lá num bem-vindo. Aí você também pode ter um texto de apresentação e você pode ter a opção, um botão onde essa pessoa clica para ir navegando. Nesse caso, você tem um botãozinho aqui que vai levar para esse gif animado, que depois vai perguntar o e-mail do seu usuário, da pessoa que está visitando, e no final ele vai dar uma mensagem de obrigado. E deixa eu mudar ela aqui também, daí vocês vão ver como é fácil isso. E está lá. E depois que você personaliza, que você cria, você ainda tem um botãozinho de preview e de save. Então é legal você salvar o que você está fazendo, só para não perder. E depois você pode vir aqui no preview e ver o botzinho, o robozinho rodando em tempo real. Então olha lá, bem-vindo o tecker, mostrou uma mensagem aqui, um outro gif para mim. Daí eu tenho um botão, esse botão você pode pôr um ou mais botões, aí depende do que você quer que o seu usuário faça. Aí eu cliquei nesse botão, mostra lá o gif animado e ele já pede o meu e-mail. Então eu vou pôr meu e-mail aqui, teczoom, arroba teczoom.com.br, vou dar enter e olha lá, ele diz obrigado. Nesse momento ele já salvou no banco esse meu e-mail e agora eu posso ter esta informação para usar do jeito que eu quiser. De repente para depois que o site estiver lançado ou o produto estiver no ar, eu pego e mando um e-mail para toda essa base aqui que conversou com o meu robozinho. Você tem aqui a opção de criar novos botões, então você vai criando, você pode ter um ou mais botões, aí você vai inventando o que você quer. Então eu vou fazer um botão aqui de vai. E daí na hora que ele clicar no vai, ele vai mostrar um texto, uma mensagem. Daí você digita um texto qualquer aqui, qualquer texto está lá. Daí eu dou um save. Então na hora que eu clicar no vai, ele vai mostrar esse texto. Então vamos lá no preview, ver se isso realmente vai funcionar. Ele carrega aqui, bonitinho. Vai, vai, qualquer texto. Está vendo? Daí você pode brincar com o que você quer que o seu usuário faça e como o seu bot, o seu chatbot funcione. O Landbot é mais uma dica do TechZoom. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e que seja útil para você. Porque ele é muito fácil de ser usado, funciona online. Eu já testei ele no Firefox, no Edge e no Chrome. Então você não vai ter problema para rodar ele aí no seu computador. e fora isso, é uma forma de você automatizar algumas ações no seu projeto, seja ele mobile ou web. Porque com o robôzinho lá, você praticamente nem precisa de funcionários ou de pessoas que respondam questões ou acabem enviando link de um produto específico. Porque o robô, se você montar todo o fluxo certinho, ele vai conseguir fazer praticamente qualquer coisa para ajudar o seu usuário. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!